Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação nós temos como tema a química da coisa, onde nós queremos relacionar os principais fatores de risco ou perigos relacionados ao trabalho em espaços confinados. Os riscos mais frequentemente associados a espaços confinados são aqueles relacionados aos perigos presentes no ar que respiramos ou ainda na ausência de um elemento essencial para o nosso modo de vida e que é frequentemente confundido com o próprio ar, é o oxigênio. A verdade é que apenas uma pequena parte do ar que respiramos é oxigênio e esse teor precisa variar em uma faixa adequada, saudável e segura, assim como a do nosso planeta, que é uma espécie de espaço confinado. Pensa nisso. A maior parte do ar que respiramos é composta de nitrogênio, aproximadamente 78%, mas nós não utilizamos o nitrogênio no nosso processo respiratório. Nós encontramos também outros gases em menores quantidades, como por exemplo, o gás carbônico ou ainda o argônio e também encontramos vapor de água e poeira. Temos também os habitantes do ar, aqueles micro-organismos que podem fazer mal à nossa saúde, como os conhecidos vírus, bactérias e fungos. Há ainda substâncias contaminantes do ar, como fumos, vapores, de solda, de processos industriais, das atividades ou nos trabalhos que a gente exerce no interior desses espaços confinados. Pode incluir também vapores de produtos químicos, como de limpeza ou lubrificação de máquinas e, por falar em máquinas, também aqueles gases resultantes nos processos de combustão. A combinação das características de um espaço confinado, assim como dos materiais ou produtos que levamos para o interior desse espaço e também os produtos ou materiais resultantes das atividades ali exercidas, podem colocar em risco a saúde, a segurança, a vida dos trabalhadores. O próprio processo natural de decomposição da matéria orgânica pode produzir gás metano, que não tem cheiro, é tóxico e também é inflamável. Outro gás tóxico e também inflamável e que pode se sentir o cheiro e ser confundido com algo que você comeu no almoço é o sulfeto de hidrogênio. Um gás levemente inflamável, mas muito tóxico, resultante do processo de combustão incompleta, seja porque o ambiente foi mal ventilado ou problemas do equipamento. O monóxido de carbono é uma ameaça à vida. A ventilação dos espaços confinados é sempre a melhor e mais eficiente medida de controle de riscos, se for feita corretamente. Cada espaço confinado vai exigir um diferente tipo de ventilação, a depender da característica desse espaço e também da composição do ar no interior daquele espaço, a ser determinada a partir de avaliações feitas de fora do espaço confinado. A ventilação serve para renovar o ar, promover a troca de gases, portanto, recompondo os níveis de oxigênio que poderiam estar deficientes e também remover contaminantes perigosos do ar. A purga é o processo para deixar o ar em condições adequadas para o trabalho e pode ser feita sobre o processo de ventilação ou ainda de lavagem com água ou vapor de água. A inertização também é um processo de ventilação, utilizando então um gás inerte, como sugere o nome, como o dióxido de carbono. Inerte, que significa que não pega fogo. Contudo, ao fazer esse procedimento, a gente acaba removendo também o oxigênio presente naquele ambiente. Portanto, essa deficiência se torna um novo risco e novamente deve ser controlado com a ventilação adequada. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, posta nos comentários no nosso canal do YouTube ou na nossa página na internet e a gente responde o mais breve possível. Obrigado novamente pela sua presença e oportunidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação.